E agora, gente, nós vamos falar das ações voltadas para o enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil aqui em Três Lagoas. Para isso, a gente está recebendo aqui nos nossos estudos as representantes do CREAS, aqui de Três Lagoas, que é responsável por esse atendimento, centro especializado no atendimento para essas vítimas de violência e abuso sexual infantil. A gente está recebendo aqui a Silvânia Morinha e a Graziele de Paula, que vai conversar com a gente. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho das ações, né? Como que será esse mês? É o mês voltado, então, para as ações de enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil? E o que ficou definindo? Quais são as ações que vão acontecer nesse mês de outubro aqui em Três Lagoas? Então, Ana Cristina, para esse mês de outubro, na verdade, a gente vai intensificar no dia 6, que é o dia estadual de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vai ser uma ação um pouco diferente daquela de maio, que é nacional, que a gente intensifica bastante. Amanhã, nós vamos estar com duas blitz educativas nas ruas, uma na Avenida Rosário Congro, na parte da manhã. No período da tarde, ao lado da biblioteca, na rua Alexandre da Costa. Depois das 5, quando encerram as nossas atividades no CREAS, nós vamos para alguns semáforos, que foram, acho que, quatro só selecionados para as equipes ficarem pofletando, média de uma hora. Após esse período, nós vamos para a feira fazer o mesmo trabalho. Bom, e qual que é a importância dessas ações nesse mês? Qual é a importância de falar sobre isso, de conscientizar as pessoas sobre isso? É uma forma das pessoas tomarem conhecimento das formas de abuso, das formas de exploração sexual, para que as denúncias cheguem até a gente, para que a gente consiga atender essas vítimas, atender essas famílias, fazer os encaminhamentos necessários e ajudar nessa situação de violência que a criança ou o adolescente esteja vivendo. Brasileira, em Três Lagoas, como que está a situação dos casos de abuso e exploração sexual? Quantos casos já foram registrados neste ano aqui em Três Lagoas? Bom, eu vou passar os dados que nós temos ali, quanto a atendimentos no CREAS, né? De janeiro até essa presente data, nós atendemos cerca de 68 vítimas de abuso sexual. Então, assim, nós estamos até dentro da média do ano passado, né? O ano passado, por exemplo, no total geral, nós atendemos cerca de 97 vítimas de abuso e exploração sexual. A gente, né? Mais uma vez, aproveitando essa data, a gente realiza essa campanha para reforçar a importância da denúncia. Porque nós entendemos que esse assunto, ele não pode ser banalizado, não pode ser esquecido. E a cada dia, mais e mais vítimas estão sendo violentadas. E para isso é importante a mobilização não apenas da família, não apenas do vizinho, mas a mobilização de toda a comunidade. Não é porque nós esperamos que esse número aumente, né? Esse número de atendimento, a nossa expectativa é que ele aumente. Por quê? Até o serviço chega menos de 10% das vítimas de abuso. Então, pensa, se nós atendemos apenas 10%, existe 90% aí que diariamente estão sendo abusadas. Que não denunciam, né? Tem muitos casos que ficam... Um exemplo, a gente cita aqui, daquela família do Cinturão Verde, né? Enfim, que várias pessoas da mesma família foram abusadas por outras. E quantos anos isso acontecia e somente depois que uma pessoa da família denunciou que o caso veio à tona. Então, é importante denunciar, é importante falar sobre isso. Infelizmente, a gente ainda vive um certo preconceito com relação a essa questão. Infelizmente, tem muitas crianças, adolescentes sendo abusados e que às vezes as mães não denunciam, não têm coragem de fazer a denúncia, né? Sim. Há muitos casos também até por falta de conhecimento da amplitude que é o tema violência sexual, né? Porque às vezes a família pensa, ah, aquele avô, aquele tio só passa a mão, não é nada não. Ele só às vezes tenta agarrar, né? Vamos usar esse termo, tenta agarrar. Ou vai lá, passa uma cantadinha, isso não tem nada a ver. Tem a ver, é abuso sexual. E as pessoas também, elas precisam entender que a omissão é crime também. Então, se eu sei de um caso de abuso, de violência sexual na minha família, ou até mesmo com o vizinho, e eu não estou denunciando, e eu estou omitindo, eu também tenho, né, responsabilidade também criminal a respeito dessa violência. Então, assim, a gente até aproveitando o espaço para benizar as pessoas, né, as famílias, que arrumaram forças, né, para fazer as denúncias, tomaram a frente da situação, falaram, vamos dar um basta. Então, por exemplo, essas pessoas que nós atendemos hoje, elas já não são mais vítimas. Elas estão em processo de acompanhamento familiar para poder superar essa situação. Por isso até que a gente destaca a importância do, não só apenas do nosso serviço, mas de todo o serviço da rede. Por quê? A violência sexual, ela causa muitos reflexos para a vida, não é? Então, a família por si só, ela não consegue, às vezes, lidar com isso sozinha. Então, é preciso um acompanhamento familiar, é preciso orientação, atendimentos, não apenas na área da saúde, mas da assistência. É preciso de orientação também da área jurídica, judicial. Então, enfim, a família, quando ela faz essa denúncia, ela está também abrindo, né, portas para que ela seja amparada, acolhida e orientada. E no CREAS, quais são os atendimentos que essas crianças recebem, esses adolescentes, enfim, esses adolescentes recebem? Bom, a nossa metodologia de trabalho é a seguinte, nós acolhemos essa família, não é? E essa acolhida, ela é realizada por profissionais da área de serviço social e da área de psicologia. Se houver necessidade também, a gente tem o serviço, tem o apoio jurídico, correto? Então, nós realizamos essa acolhida, entendemos ali toda a dimensão, né, da convivência familiar, das relações familiares. Por quê? Às vezes a família chega com uma situação de violência sexual, mas não é apenas isso. Existem outras problemáticas, existem outras demandas. Então, a gente faz essa acolhida. A criança ou adolescente vítima, geralmente ela é acolhida também pela psicóloga, que faz todo ali um atendimento, não para fazer terapia, mas para entender como que a criança e a família está lidando com essa situação, para posteriormente, se for o caso, fazer encaminhamento para a saúde. Então, a gente faz esses atendimentos, essa acolhida. Se for o caso, aí a gente estende esses atendimentos, acompanha a família, até ela superar, né, em termos, porque é uma coisa que é para a vida, né, infelizmente é uma experiência para a vida toda, mas para ajudar ela a superar no seu cotidiano, né, esses reflexos, construir a partir daí de então uma nova, um novo estilo de vida, né, sem que isso prejudique tanto. E, geralmente, esses casos acontecem mais dentro da própria casa ou fora, dentro do seu convívio familiar? Então, segundo os dados de uma pesquisa, cerca de 80 a 90% dos agressores são pessoas conhecidas dessas crianças, né, então um número muito pequeno são de estranhos. Desses, vamos colocar de 90%, 30% são de pais e 60% são de amigos, famílias têm essa dessas crianças. Então, assim, às vezes, ainda até na contramão, muitas pessoas pensam que o maior número de abusadores são os pais, são alguém da família. Na verdade, pode ser realmente o quê? Um amigo, pode ser um tio que não necessariamente mora junto, um avô que não necessariamente está residindo. Mas sempre próximo à família. Sim, é uma estratégia que eles utilizam, por quê? É como eles acabam controlando mais a situação, tendo mais acesso à vítima. Então, eles acabam escolhendo essa vítima, por quê? É uma vítima que ele vai ver constantemente, que ele pode exercer maior domínio, maior poder, influência sobre a família também dessa vítima, também onde fica mais fácil a questão da ameaça. Então, assim, são, infelizmente, estratégias que eles utilizam diante do perfil dessa criança ou adolescente. Bom, e qual que é a diferença do abuso e da exploração sexual infantil? O abuso, Ana, ele é sem fins financeiros, vamos assim dizer. O abuso, ele é para uma prática apenas para desejo sexual e não envolve uma troca de mercadoria ou dinheiro. A exploração sexual, ela já envolve uma troca, ou de mercadoria ou de dinheiro. Então, assim, o adulto, ele vai explorar sexualmente aquela criança, só que ele vai pagar por isso. E, assim, é o que a gente também, aproveitando o espaço, reforça que, às vezes, a gente pensa que a exploração é só aquela que a gente vê nas ruas, né? Às vezes, uma criança lá ou uma adolescente se prostituindo. Mas existem casos dentro das famílias que as mães, elas permitem, não é? Com que determinados homens se aproximem de suas filhas, dos seus filhos, tenham contatos físicos ali, maliciosos, sexuais, para ganhar, às vezes, uma cesta básica, uma cervejinha. Então, isso também se caracteriza como exploração sexual. E é grave também. E como que está essa situação da exploração sexual infantil em Três Lagoas? É comum? Vocês têm registrado os casos? Olha, no CREAS, não chegamos a atender muitos casos nesse sentido. E, assim, pode estar relacionado ao fato das pessoas ainda não denunciarem como o abuso sexual. Então, assim, a gente até busca sensibilizar a população sobre casos de exploração sexual. Nos procure, procure conselho tutelar. Se não quiser dar a cara tapa, né? Então, é possível fazer a denúncia de forma anônima, não é? Exatamente. Inclusive, vizinhos, viu, gente? Se você conhece alguma criança que é abusada sexualmente ou até mesmo passa por exploração, a mãe, os pais, aproveitando dessa criança para ganhar algo em troca, conforme a Graziella explicou, entre em contato com o conselho tutelar, com a polícia militar também, 190, faça denúncia anônima. Não deixe essas crianças mais nessa situação, né? Sim, é importante, né? A gente até nos empenha... Nós estamos nos empenhando novamente em outubro até para reforçar essa importância da denúncia. Bom, então vamos reforçar, né? Amanhã, aliás, esse mês inteiro vocês estão com ações voltadas, mas essa semana mais especificamente. Quem quiser participar, enfim, desse trabalho que vocês realizam, quem quiser pegar um panfletinho, como que faz? Nós estamos à disposição no CREAS, né? A gente tem o material, deve chegar hoje, para mim, no CREAS, então a gente já vai ter à disposição. Pessoas que quiserem participar e integrar a nossa equipe nas ruas, na distribuição, são muito bem-vindos. Onde que fica o CREAS? Qual o endereço, telefone para contato? O CREAS fica na rua José Amilcar Congro Bastos, número 235, no bairro Santo André. É, fica bem ao lado do Campinho, do bairro Santo André. O horário de funcionamento? Das 7 às 11, das 13 às 17. Horário comercial, né? Isso, nós temos um celular de plantão, que esse é a 24 horas, 99274-4942. E o telefone fixo, no horário comercial, 3929-1811. As pessoas podem ir lá direto também, procurar vocês para ter mais informações, alguém que queira fazer alguma denúncia, ter mais contato, ali tem toda uma equipe preparada para isso, para orientar como proceder, né? Sim, com certeza. A gente recebe as pessoas lá apenas para orientar, para dizer como funciona o nosso trabalho, e também para acolher as denúncias que chegam para a gente. Dali a gente faz todos os encaminhamentos necessários. Tá certo, meninas. A gente quer agradecer pela presença de vocês, que vocês continuem firmes e fortes atuando contra esse abuso, exploração sexual, que a gente sabe da importância realmente do trabalho, das equipes da assistência social nisso, quantas pessoas já fizeram denúncias graças a essas campanhas, se encorajaram. Então, a gente deixa aqui nossos parabéns para vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Eu só quero reforçar, Ana, os canais de denúncia, né? Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, Disque 100, né? Esse é muito fácil, que a pessoa faz da própria casa, de forma anônima, gratuito. Tem, inclusive, o WhatsApp, né? Se pesquisar lá pelo Google, consegue o WhatsApp do Disque 100, faz pelo WhatsApp. Tudo anônimo. Nem nós, que recebemos a denúncia para averiguar, conseguimos identificar quem foi o denunciante. Então, é bem sigiloso esse trabalho. Tá certo. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigada, Graziele. Quer complementar algo mais? Fique à vontade. Obrigada, Ana. A gente só tem a agradecer aqui pelo espaço, né? Que vocês estão nos fornecendo aqui para poder falar dessa temática tão importante. E também do apoio que a gente tem tido aí da nossa gestão, né? Da Secretaria, da Prefeitura. Para a gente poder desempenhar aí as nossas atividades de forma eficaz. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigada, Graziele, pela presença aqui no RCN Notícias. Falando de um tema muito importante, gente. É importante a denúncia. Quem, né, puder colaborar, inclusive com esse trabalho. Quem quiser ser um voluntário, entre em contato com as meninas lá no CREA para ter mais informações. Quem quiser ser um voluntário, entre em contato com as meninas lá no CREA para ter mais informações. Quem quiser ser um voluntário, entre em contato com as meninas lá no CREA para ter mais informações.